Com a doença do Marechal Costa e Silva em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici é indicado pelo alto comando do exército a assumir, por eleições indiretas, a presidência da república. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita da economia. Isso se reflete no plano de integração nacional, que iniciou grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Taipu e Ilha Solteira e as rodovias Transamazônica Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. O chamado milagre econômico se reflete no crescimento do PIB, na estabilização da inflação e no aumento do emprego e do mercado interno. Por outro lado, em seu governo se reforçam as perseguições e a tortura, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. O governo Médici permite a cassação imediata de mandatos, o afastamento do serviço público e a abertura de inquérito contra qualquer pessoa que ameaçasse a ordem estabelecida pelo regime militar. Estas medidas se baseiam na reforma constitucional imposta pela Junta Militar em 1969, que colocou dentro da Constituição as medidas autoritárias do AI-5 e dos atos anteriores. O fechamento da vida política leva as organizações de esquerda a optarem pela luta armada nas cidades e as guerrilhas no campo. O governo responde com mais força, criando órgãos de repressão que passam a atuar praticamente sem limites. O resultado é um grande número de opositores políticos desaparecidos, torturados e mortos. No fim do mandato de Médici, os militares escolhem o general Ernesto Geisel, candidato da Arena para substituí-lo na Presidência da República.